Queremos que todos tomem seus lugares. Nós vamos retomar as apresentações. O próximo palestrante possui graduação em Meteorologia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. É recém-mestre, semana passada, é isso? Semana passada, mestre em Ciências Florestais pelo Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, na área de manejo florestal. É analista ambiental do Serviço Florestal Brasileiro, desde 2013, está na Gerência Executiva de Cadastro de Florestas com aplicação de geoprocessamento e análise de imagens. Atualmente participa de projetos do Serviço Florestal Brasileiro para melhoria de dados florestais, criação e planejamento de sistemas de informação florestal, análise de paisagem e automatização de reconhecimento de biomassa por censuramento remoto. Estão me ligando aqui. Consultor, desde 2007, em eficiência energética. E eu passo a palavra, então, para o meu colega de sala, a gente trabalha ao lado, Leandro Biondo. Bom dia. Quero primeiro agradecer ao Jorge pelo convite. Eu não sei o quanto que ele sabe, o quanto que o CSR contribuiu para eu começar a trabalhar com software livre em geoprocessamento, porque eu sou analista há pouco tempo, desde 2013 eu estou no Serviço Público, e desde 2013 comecei a trabalhar com geoprocessamento. Eu sou meteorologista, então, para mim, eu já tinha uma base teórica disso, mas eu não trabalhava com nenhum dos softwares de geoprocessamento. E eu cheguei no Serviço Florestal e fui fazer um curso de queimadas com o CSR. Tinha lá um curso do INPE, que foi dado lá. E eu fui lá e conheci o QGIS 1.8, até com os dois colegas que estão em pé lá em cima. A gente fez o curso. Eu achei uma porcaria aquele negócio. Eu achei muito ruim na época. Eu falei, nossa, eu não serve, mas tinha uma ferramentinha lá que me foi útil, que era a busca do case dentro da tabela de atributos. Você podia colocar um case, 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 e aquilo lá resolvi um monte de problema meu, e nada mais eu conseguia resolver. Por outro lado, eu cheguei aqui no Serviço Florestal, e todo mundo usava o ArcGIS, a gente tinha já uma licença do 10.1, se eu não me engano, enquanto a maioria das pessoas usava o 9. E também achei uma porcaria. Nenhum dos dois resolvia nada. O ArcGIS não resolvia os problemas, e o QGIS na época também não. Depois ele foi evoluindo, o ArcGIS continua a mesma coisa, a gente está na 10.3, 10.4. E o QGIS evoluiu muito nesse período. E isso foi uma das coisas que mais ajudaram. Eu acredito em software livre desde os 12 anos. Eu programo desde os 12 anos. E aí, desde ali, eu comecei a acompanhar o Red Hat, as outras coisas, desde 96, 97. E durante a minha graduação, eu continuei com software livre sempre. Depois eu saí e continuei, meio por acaso, sempre batendo na porta. E quando me convidaram para participar de algo que era sobre software livre e geoprocessamento, eu acho que é mais um indicativo de que esse caminho não tem volta. Porque todas as outras coisas de software livre que eu vi antes, não tiveram volta. Você não tem uma opção, depois que a comunidade se apropria daquilo. Você não tem como ignorar mais aquilo. Você pode continuar usando todos os outros. Eu continuo usando o Windows, eu continuo usando o ArcGIS, eu continuo usando tudo. Mas os principais problemas que eu resolvo não são resolvíveis com essas ferramentas. Porque elas são criadas pela gente. A gente resolve os nossos problemas com aquilo. Aí eu vou tentar passar algumas coisas que são feitas com software livre. A maioria das coisas do serviço florestal são mistas. Elas são coisas de... Você não usa só o software livre, você usa sempre um conjunto dos dois. Se você perguntar para qualquer pessoa lá no serviço florestal, a chance de você ouvir essa resposta é muito maior. Você vai ouvir que não usa software livre. Será que não usa? Será que ninguém usa software livre? Ou quem trabalha em geoprocessamento, será que alguém consegue não usar algum software livre em algum momento? No serviço florestal, especificamente, quando eu cheguei, os bancos já eram postgresql. Já tinham o banco de dados espacial, postgis. E ele era acessado pelo SDE. Eu tive exatamente os mesmos problemas que o colega aqui teve. Eu também travei o meu banco algumas vezes. Tirei umas... Fiz umas coisas que eu não devia. Devia, mas que o software dizia que eu não devia. Os servidores de arquivos são todos Linux. Isso é padrão. Essa é uma das evoluções que eu acompanhei nesse tempo todo. Porque, por padrão, em TI, você tem sempre a opção do Windows Server, do Linux. Mas, para você automatizar, para você fazer organização de dados, para você poder fazer o seu software, você vai sempre optar pelo Linux. Então, na maioria das vezes. E eu acho que isso que está acontecendo com o geoprocessamento hoje, com a parte de imagem, com o geodados. Os sites e as publicações lá são em Joomla. Eles insistem em continuar funcionando. Porque a gente não atualiza o Joomla. Tem pelo menos cinco anos, seis anos, sei lá, a versão que está lá. Cada gerência tem uma versão. Cada gerência usa um. As pessoas que acompanham ela, que fazem a manutenção, não conhecem processamento, não conhecem programação. Mas ele continua funcionando. Ele está lá funcionando. A gente tem que atualizar em algum momento. Mas, se a gente não atualizar, ele também continua funcionando. E isso não acontece com os outros softwares que a gente tem. Tem alguns softwares que a gente tem ele para sempre. Você pode comprar a licença, porque você vai ter ela para sempre. Acontece com o Envy, com o ArqGIS. O ArqGIS Server, a gente tem uma licença do ArqGIS Server. E você tem aquilo. Mas, se você não atualizar, apesar de atualização de um ano para o outro ser meio inútil, se você não atualizar por muito tempo, ele para de funcionar. Então, ele é, teoricamente, para sempre. Mas, você não vai ter suporte. Você não vai conseguir alterar alguma coisa que você tiver que fazer a mais, em algum momento. E, hoje, a opção minha, particular, seria sempre seguir pelo caminho do software livre. Principalmente, porque eu já fiz várias transições do software livre para o proprietário e deram certo. e a maioria dos caminhos opostos não funcionam. Então, não só aquele, a gente ficar preso no software, você ficar preso a um fabricante de software é ruim, você tem uma grande possibilidade de não conseguir nunca mais tirar aquilo dali de dentro do jeito que você gostaria, com a mesma funcionalidade. Aqui já foi comentado ontem, sobre o porquê que a gente usa o software livre. O governo tinha, até teve um período para trás que ele estava até mais incentivando o software livre, agora está voltando de novo. Já tem uns dois anos que voltou. E, a gente tenta fazer para ter o uso de padrões abertos, licenciamento livre dos softwares, e a formação das comunidades. Essas comunidades, a gente estava conversando aqui também, que talvez o governo não devesse fazer uma comunidade própria, você tem que participar da outra, a gente já participa das outras comunidades. É um negócio que a gente também precisa que essa comunidade participe do governo. Isso nem sempre acontece. Quando eu cheguei, muita gente falava que não precisava usar o software livre, que você não precisava do QGIS na máquina. Não, eu vou usar o que funciona. O que funciona na minha máquina é o Envy, o ArcGIS, etc. É verdade. A mesma coisa acontece com os pacotes de Office. O que funciona é o outro. Sempre o que funciona é o outro. Mas, quando você tenta migrar, e quando você percebe que você está pagando por algo, que você nunca vai conseguir usar nem 10% daquilo, no caso da maioria dos softwares, e que eu vi muita gente usando, tanto fazendo busca manual de pasta, para buscar imagens e depois fazer o Brasil inteiro. A gente trabalha com florestas, lá no serviço florestal, do Brasil todo, e a gente precisa fazer um monte de coisa, com todas as imagens do Brasil todo, de todas as RAPDI de todos os anos, com todos os radares de todos os anos. Então, são milhares e milhares de arquivos. Se você for ficar fazendo aquilo manualmente, você consegue. Você vai demorar um ano para fazer. Tem coisas que você consegue fazer muito mais rápido, e também você não precisa de um Envy, por exemplo, para abrir uma imagem binária. E eu vi muito acontecer isso. O cara precisava daquela licença para abrir um programa de um formato para depois conseguir usar ele. Tem jeitos mais fáceis de fazer isso. E eu acho que talvez uma iniciativa de você conseguir fazer esse desenvolvimento pequenininho que a gente vai fazendo, e que compartilha com todo mundo, põe lá no GitHub, vai fazendo essas coisas, a gente consegue mexer. Eu vou comentar agora de três áreas principais do serviço florestal, e o que a gente usou nesses últimos anos de software livre. A gente tem o Inventário Florestal Nacional, as informações florestais. Lá a gente usa, a gente fez o treinamento de ferramentas envolvidas para a FAO, para fazer uma análise de reconhecimento de paisagem. A gente usou o FT Tools. Veio um pessoal da FAO lá em Curitiba, treinou a gente, o pessoal da Embrapa. A gente usou agora, recentemente, tem umas três semanas, não, um mês e pouquinho, a gente fez o Collect Earth, que é um projeto da FAO, que eles fazem uma coleta com um software que eles desenvolveram, em cima do Google Earth, com o Earth Engine, e mais algumas coisas, um software bem legal de coleta de dados de inventário. A gente ajudou eles a fazer um treinamento aqui, e eles fizeram a classificação da Amazônia inteira em duas semanas, de 18 mil pontos de amostragem, com treinamento de pessoas que nunca tinham trabalhado com a ferramenta. Então, essa é uma ferramenta muito simples de usar, funcional. A gente já está desenvolvendo ferramentas para o Inventário Florestal Nacional a partir dessa. Então, para apoiar o Inventário Florestal Nacional, que é de campo, a gente vai fazer uma coleta mais detalhada com os dados de imagem de satélite. A gente tem o uso, toda análise dos dados, a análise estatística do inventário é feita com R, sem um motivo necessariamente, ah, usa esse. A pessoa que veio trabalhava com R já, uma estatística que usa, funciona muito bem. A coleta dos dados, a gente fez com... Eu tenho agora para Android, esse do Collect, lá da FAO, a gente também vai fazer com Android. E o JavaScript, o GeoServer, a gente usa. Inclusive, nesse do Joomla, a gente tem os resultados, depois eu vou tentar mostrar para vocês os resultados do inventário, junto com alguns dados do CAR, funcionando. A gente tem sempre um misto das coisas abertas e fechadas. No caso desse lá, como a equipe que atualiza os dados do inventário usa mais o ArcGIS, a gente tem um ArcGIS server, que tinha uma licença lá sobrando, e ele opera o resto em software livre, mas aí a pessoa consegue ir lá e atualizar. Com o tempo, a gente vai treinar ela para ela... Ela já sabe usar, mas a gente tem uma certa resistência a mudar o que já está funcionando ali. Os outros já estão funcionando tudo em software livre. As unidades, a gente fez... Tudo que foi feito nos últimos anos, de mais automatizado, ele só foi possível por causa do uso do QGIS com Python, com o GEDAL e essas outras bibliotecas. Esse caso aqui, a gente fez um... É o da análise da paisagem, que a gente fez o treinamento lá no Paraná. Esse aqui é um auxílio de RFDI e NDVI para os pontos de inventário, para auxiliar as equipes, o planejamento das equipes de inventário. Também foi feito com Python. O software todo está no GitHub. A gente tem também a área de concessões florestais, que é o principal... Quando o serviço florestal foi criado em 2006, então é um órgão também recente. O foco da lei de florestas públicas é a concessão florestal. A gente tem uma cadeia de custódia que foi toda feita, um sistema de acompanhamento da madeira, desde quando ele é cortado lá na Amazônia, numa área de concessão, até quando ela é vendida, que seja na Europa, ou numa loja aqui, com um códigozinho de barra. Foi todo feito em Java, com um banco PostGRI, com PostGIS de fundo. Nunca deu problema. A opção pelo PostGRI foi feita antes de a gente chegar lá, de começar a trabalhar com os dados. E a gente fez agora, recente, com o Android, usa o GeoServer, o GeoNetwork, para outras áreas de florestas. E a gente usa para o monitoramento das áreas exploradas, os softwares. O cadeia de custódia está no Google Play, ele não é aberto, o software, mas ele usou muitas tecnologias abertas. Partes dos softwares que a gente tem, a gente coloca para fora como foi resolvido o tal problema, mas tem algumas partes do software que ele não é totalmente aberto, porque ele teve que ser feito um executável para rodar, mas se alguém precisar daquele código, a gente tem ele disponível. Aqui, da parte de acompanhamento das concessões florestais, isso aqui também é um estudo que foi feito com o Radar, a alus da JAXA, lá do Japão, e o RepDI. E ainda bem que a gente já tinha o PostGRI e o PostGIS, porque dois anos atrás o CAR caiu no serviço florestal. Ele apareceu, ele era gerido pelo Ministério do Meio Ambiente, e ele foi passado para o serviço florestal brasileiro, passou a ser uma responsabilidade nossa. Ele já tinha o banco de dados PostGIS, que é o que a gente estava acostumado com mexer, o ambiente dele é todo Linux, a aplicação é toda feita em Java, com Play Framework, MongoDB, ele foi desenvolvido pela Universidade de Lavras, e ele foi sendo desenvolvido de acordo com os problemas que foram surgindo. As tecnologias tinham uma premissa de usar tecnologias livres, e eles foram colocando várias tecnologias, uma dentro da outra. E, de lá para cá, a gente tem organizado melhor essas tecnologias, porque você tem várias opções, o software livre tem essa, é uma desvantagem que é muito boa. Você tem N opções, para você resolver qualquer problema que você invente. E a gente recebeu esses dados, a gente tem a publicação de informações e dados no site do serviço florestal também, via PostGRI, via GeoServer, via aplicações que foram desenvolvidas pela Universidade. E é muito bom que a gente tenha a liberdade de encontrar e aplicar soluções, e customizar o software de acordo com as necessidades da legislação e do usuário. A gente hoje tem uma... Essa aqui é a aplicação que a gente foi desenvolvendo, essa aqui é a aplicação inicial, o CAR, ele foi feito para atender a legislação e para atender as fases que eram mais importantes para cada etapa. Primeiro, o software foi desenvolvido para você conseguir cadastrar todos os imóveis em tempo. Porque foi colocado um prazo, e você tinha que cadastrar todo mundo até aquele prazo. Depois, aquele prazo foi adiado, a gente continuou tentando cadastrar aquilo naquele período. Aí, a gente começou a tentar permitir que o... isso aqui ainda é do cadastro, a gente começou a ter a preocupação de atender os estados que precisavam fazer análise desses CAR. Esse seria o segundo foco, esse é o segundo foco que a gente teve no desenvolvimento do aplicativo. Eu entrei nele no começo do ano passado, então ele já estava num avanço, ele já estava nesse estágio entre o... vamos cadastrar o máximo de imóveis possíveis e vamos analisar todos os imóveis. Então, eu já estava nessa transição. Esse aqui é o que foi desenvolvido, ele é todo com software livre. Depois, a gente notou que teve uma redução do custo inicial. O custo existiu, a gente desenvolveu uma plataforma toda a partir do zero. A gente usou todas as bibliotecas, já existem e tudo, mas o software foi feito baseado no código florestal novo, código florestal de novo, que é o novíssimo. E a gente conseguiu fazer um... Ele foi desenvolvido em dois anos, um software, ele tem seis principais pedaços, que é o de análise, administração, o de monitoramento, de cadastro mesmo dos imóveis. E a gente montou ele, ele foi montado com... Após a montagem, ou durante a montagem, enquanto ele foi sendo feito, os outros estados, tinham estados que já tinham ambientes próprios, que eram feitos da forma que eles acharam melhor. Eles foram migrando para esse mesmo sistema nosso. Aí veio uma vantagem grande de a gente ter usado o software livre. Todos os estados hoje usam esse mesmo ambiente. Uma parte deles usa o nosso mesmo, e uma parte desenvolveu uma deles mesmos, fica lá no estado, e só comunica com o nosso, a gente sincroniza os bancos de dados. Ele foi pego o banco que a gente desenvolveu, então o estado não teve que pagar todo aquele desenvolvimento, pagar o software, pagar as licenças, ele não precisou pagar só a instalação, implementação e as melhorias que eles tiveram, e a gente já teve melhorias, que os estados fizeram que voltaram para o federal, a custo quase zero. Não teve um curso de desenvolvimento, você tem um curso de implementação. Então a gente vai e volta, virou um caminho que hoje a gente desenvolve. Eu vejo o CAR como sendo um projeto hoje que é comunitário dos estados. A gente tem um trabalho muito bom com as SEMAS, com os órgãos estaduais de meio ambiente. E eles vêm aqui para Brasília, uma vez por ano, mais ou menos, para a gente compartilhar tudo, e a gente mantém o tempo todo uma comunidade de desenvolvimento desse sistema. Por enquanto ela é fechada, porque o foco dela é fazer isso, é você ter um sistema que você consiga fazer análise do que já foi cadastrado, e manter esses cadastros sendo atualizados. E o governo federal agora, a parte federal de desenvolvimento, a gente está fazendo a parte de tornar todos esses dados acessíveis e públicos. Aí tem um problema de estrutura, mas que a gente teria em qualquer lugar. Os cadastros, a gente tem que cadastrar em torno de 5 milhões de imóveis, ao longo dos próximos, ainda tem mais um ano agora, mas esse prazo começou em 2012. O banco de dados, ele foi desenvolvido pelo Lemaf da UFLA com a gente, com o Serviço Florestal e o Ministério do Meio Ambiente. Ele é um banco postgreSQL, ele usa o GeoServer, ele interfaça HTML com JavaScript, o sistema é todo Linux com Java, Play Framework, que não é uma opção que eu conhecia antes, mas que funciona bem. Já dá o GR com jQuery e AngularJS para fazer esse SIG. Aqui eu vou passar algumas janelinhas do SIG e depois a gente consegue acessar. Ele tem 3,4 milhões de limites de imóveis já cadastrados e tem 45 milhões de polígonos. Ele tem um detalhe, que esse banco de produção, ele hoje opera no postgre 9.2 com o postgis 1.5. Só o de produção. A gente tem o de desenvolvimento e esse ele continua lá, a gente pode migrar com o comemão entro e ele segura todos esses dados. A gente tem hoje cerca de 300 milhões de informações espaciais dentro daquele sistema. Dá para a gente processar tudo, a gente consegue rodar tudo. Ele funciona em uma máquina que tem, não é uma máquina monstruosa, são sete servidores Blade com todo o banco de dados, toda a aplicação, tudo funcionando. Ele funcionou até, acho que dois anos atrás, ele funcionava em um computador, um servidor de quatro processadores lá, com 60 gigas de RAM. Então, assim, atendi o Brasil inteiro, todos os estados, 10 mil cadastros por dia. A gente tinha até o março agora, chegou a ter mais de 20 mil cadastros em um dia entrando. Cada cadastro é acompanhado de até 200 pedacinhos, ele tem até 200 temas desenhados nele. Então, tem os pontos, as linhas e tudo. Ele não é um banco topológico, ele é um banco, ele é um cadastro declaratório. Eu coloquei essa anotação hoje de manhã ali embaixo, pela apresentação ali do Marra, eu acredito que o cara vai ter dados nos três níveis, que ele comentou ali, do ABC. A tendência é as pessoas acharem que é tudo crowdsourcing, na verdade. Porque como é um dado declaratório, as pessoas vão achar que aquele dado, a qualidade dele seria do crowdsourcing. Mesmo que tenha qualidade de crowdsourcing, é um crowdsourcing melhor, porque a pessoa assina um termo de responsabilidade que ela está atendendo uma legislação. Então, o cara não é um cadastro fundiário, como o do INCRA, ele é um cadastro ambiental. Ele é algo que você está colocando ali e está assumindo a responsabilidade de que você vai preservar aquela área ou cuidar daquela área. Então, ao o proprietário assinar ali, cadastrar tudo, dar o tiquezinho, eu concordo, ele está assumindo que o que acontecer naquela área passa a ser a responsabilidade dele. Então, ele tem que ter um desenho ali, tem que ter uma coisa, pelo menos, coerente. A gente tem muitos dados que vão ser nível B, que eles são os imóveis georreferenciados e que não necessariamente estão registrados, e tem os nível A, que são os que estão registrados, são exatamente o shape que veio do INCRA, colocaram lá, veio do CGEF, botaram lá dentro, mas as áreas dos temas, elas não são do CGEF, porque você não coloca elas lá. O que a gente nota é que, apesar dele não ser, você tem uma, ele é todo baseado em cima de imagens RAPDI, do Brasil todo, a compra de 2012, com resolução de 5 metros. Então, você tem um erro, não só o erro de até 30 metros de deslocamento da imagem RAPDI, que teve algum trabalho para melhoria disso, também o erro do próprio pixel, de 5 metros. Então, você vai ter o vizinho, vai cadastrar um imóvel, que vai estar um pouco sobreposto com o outro. Isso é um problema que seria mais sério se fosse um cadastro fundiário, você não poderia ter um cadastro fundiário. Nesse caso, a gente nota que, quando existem essas sobreposições, em geral, o que foi cadastrado como ambiental de um vizinho, bate com o do outro. Então, do ponto de vista ambiental, a gente tem um cadastro bastante sólido. Você tem um dado todo, a declaração ambiental daquilo, ela é muito útil e ela tende a ser um dado extremamente importante e é estratégico. Tanto é que todo mundo quer ter acesso a ele. A gente está trabalhando nisso. Esse SIG, ele foi desenvolvido, foi entregue agora, semana retrasada, para os estados. As secretarias estaduais de meio ambiente já têm acesso a ele. Elas conseguem acessar para a visualização. Você não consegue ainda baixar, mas isso é só uma questão de desenvolver as ferramentas. Elas já estão desenvolvidas, estão em teste. A gente vai adicionando. A gente achou melhor não adicionar tudo de uma vez, porque senão vira um pânico. Então, a gente colocou primeiro a visualização. Isso daqui já está disponível para os órgãos que forem solicitando. Isso daqui vai ser para solicitação. Isso aqui é um exemplo de nascente lá no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro. Cada bolinha é uma nascente declarada no Cadastro Ambiental. Esses de trás aqui são as remanescentes de vegetação nativa declaradas, lá para o norte. Aqui para baixo, eu fiz um zoom em Minas Gerais, bem naquela beiradinha ali, que é o tipo de informação que a gente vai ter disponível lá. Você tem os imóveis, os limites amarelinhos ali. Aqui tem o que foi declarado como uso consolidado e remanescente de vegetação nativa. Aqueles quadradinhos marrons, aquelas bolinhas marrons, a pessoa lá da secretaria pode clicar ali e ver quais são as informações daquele imóvel específico. E esse módulo é para monitoramento via sistema de informação geográfica. A gente já tinha um outro, que era o monitoramento só de dados tabulares, que era acompanhado com você baixar o shape. Esse também tem acesso para os estados já faz mais tempo. E ele baixa um shapezinho lá. Realmente é um shape, porque a gente chegou à conclusão que se a gente colocasse outro formato, ele seria menos acessível, principalmente pelas secretarias. Nesse caso aqui, a gente vai ter mais opções de exportação. Junto com o desenvolvimento desses dados, a gente tem lá a equipe de geoprocessamento e de censureamento remoto, que a gente apoia tanto o inventário quanto o CAR e os dados de concessões florestais, para fazer o acompanhamento das concessões. Vou passar um pouco mais rápido nesse e abrir o sisteminha do CAR, que está no fundo. A gente usa ele para fazer classificação de vegetação. A gente usou, a gente fez, usou no QGIS, uma ferramenta do Luiz ali também, que é o Image Boundary junto com o catalogo on the fly. A gente pegou, tinha umas imagens que a gente usava há pouco, lá de radar da JAXA. A gente tem a cobertura do Brasil inteiro, 2007, 8, 9, 10. Geramos o RGB de todas elas. Rodou no catalogo e hoje a gente usa ela para fazer um complemento ao Landsat e ao RapidEye. Tem o Brasil inteiro, ocupa pouco espaço, acessa rápido. A gente usa via QGIS, ele acessa desse jeito aqui. Você dá um zoom, escolhe que área que você quer, ele só puxa a área de interesse e funciona direitinho. A gente fez também algumas análises com outros índices de vegetação, juntou com as análises de inventário florestal. A gente fez aqui, pela parte do banco de dados não ser topológico, que a gente está fazendo um estudo de migração desse dado para um dado topológico. Esse é só um estudo inicial. A gente fez uma coisa pouco usual, porque a gente pegou e colocou todo o cadastro no topology do PostGIS para ver o que acontecia. Por enquanto, a gente só incluiu 800 mil imóveis, que acho que já é um banco maior do que a maioria dos bancos. esses imóveis, esses 880 mil imóveis com menos de 500 hectares e os 86 mil com mais de 500 hectares é o Brasil inteiro, eu coloquei só a Santa Catarina para dar para enxergar. Ele gerou 4 milhões de edges, que são os contornos de topologia lá do PostGIS, 2 milhões de nodes e 1,9 milhões de faces. O QGIS ainda não tem a parte de visualização disso, a gente quer participar do desenvolvimento disso, a gente está vendo como a gente vai apoiar o desenvolvimento dessa visualização do QGIS para a topology do PostGIS. Ele já edita algumas coisas, ele abre, aqui eu vou mostrar um pouco do que foi gerado a partir desse dado. Essas aqui são as faces que foram geradas na topologia do PostGIS. Aqui, aqueles pretinhos ali são os nós, depois os edges e isso aqui é um resultado já aplicado a uma tolerância topológica para os dados que foram declarados. Eu considerei 5 metros para os imóveis menores e 50 metros para os imóveis com mais de 500 hectares. E a gente notou que nessa correção de tolerância, a gente consegue, o banco ele não é topológico, mas ele tem uma coerência muito grande. Você tem uma qualidade boa nesse dado, suficiente, para você precisar de pequenas correções, talvez com o CGEF, que seria essa integração que também está em negociação lá com o INCRA, de você colocar os cadastros todos juntos a partir de um banco desse. a gente sabe que uma hora ele não vai conseguir mais fazer todas as operações geográficas só com um monte de polígono, porque ele vai ficar ou muito pesado ou muito grande, vai ser um problema e desse jeito aqui, apesar dele crescer em quantidade de dados, ele fica muito mais fácil de trabalhar. A gente conseguiu fazer alguns cruzamentos muito mais rápido depois desse topology do que com o outro. Ele ficou 4, 5 vezes maior do que o dado original, mas ele ficou muito mais rápido, muito mais leve e para atualizações que você for fazer, ele parece ser uma ferramenta melhor, ele está em evolução, a gente vai tentar usar cada vez mais isso e já pensar na versão do CAR 2.0 com o topology do PostGIS. A comunidade nossa, no caso, além dos estados lá do CAR, a gente tem os concessionários, no caso do sistema de cadeia de custódia, que é das concessões florestais, a gente tem os estados e as propriedades rurais, no IFN tem as universidades que executam o IFN e tem o pessoal que desenvolve os programas e que participa desses projetos que a gente faz e as florestas, eu acho que a comunidade somos todos nós, então é mais um motivo para a gente tornar tudo isso público, tornar esse código o mais aberto possível e tentar fazer com que as pessoas participem desse desenvolvimento da ferramenta. A gente pretende agora disponibilizar mais algoritmos, discutir o futuro das imagens e dados espaciais, a gente precisa ver, estar em negociação as compras de mais imagens, se a gente compra ou se a gente aluga, o que a gente precisa de fato, quais são os próximos passos do governo federal também, a gente vai acabar participando dessa discussão junto com todos os outros órgãos que usam essas imagens, e isso é importante para todo mundo, porque é dinheiro público que vai ser usado para esses objetivos que são importantes, e disseminar o uso dessas ferramentas e a gente está fazendo agora os treinamentos dos usuários lá para o QGIS, para outras coisas, para esse pessoal que ainda não usa. É isso. Aí eu acho que a coisa a gente mostra na discussão. Está aberto ali o SIG, ele está funcionando, depois eu mostro para vocês. Obrigado. Obrigado, Leandro. Eu sempre fico muito entusiasmado quando eu vejo a apresentação do Cadastro Ambiental Rural. Tenho orgulho de ter participado lá no começo da concepção inicial. E cabe, sem dúvida, uma conversa de vocês com o pessoal do INCRA, que também está querendo enfrentar esse problema do topology e juntar os esforços nesse sentido. Obrigado.